Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de BreastFeed 12 inscritos galera e esse galera no último vídeo a gente foi mais ou menos conseguindo algumas vitórias também empatamos os jogos e também perdemos então estamos aqui em 13º colocado com 45 pontos galera mas primeiramente eu quero mostrar um negócio a vocês que é muito importante aqui ó tem um jogador aqui galera que eu tava aqui ó eu tinha emprestado aqui esses esses é 33 jogador ele tava aqui esse jogador que tava aqui na equipe do Volta Redonda não fui na Anápolis não foi estava aqui no Anápolis pode ver ele tava jogando lá no Anápolis já jogou algumas partidas aliás jogou muito a partir daí na equipe do Anápolis até a única partida aqui que ele jogou no time da gente foi duas partidas então significa galera que esse Breno Selim aqui evoluiu um pouco lá e tem esse também esse igual aqui ó tava emprestado também aqui para a equipe do... aí tava emprestado pra uma equipe aí mas não jogou nenhum jogo lá no fim aliás jogou aqui ó jogou aqui na equipe faz foi do Recene não foi do São... São José aqui então significa também que ele jogou duas partidas lá e depois evoluiu um pouco galera mas eu quero mostrar outro jogador galera esse aqui ó deixa eu vir aqui achar ele aqui foi no último vídeo aí eu emprestei ele então eu pensei nossa ele evoluiu muito ela depois que eu vi foi esse um tal de Daniel Maia que joga no nosso time galera deixa eu ver aqui esse muito bom ele tá eu emprestei ele para a equipe do Anápolis ele jogou o titular galera praticamente todos os jogos lá na equipe do Anápolis e evoluiu muito está lá ele tava com o overall mas foi vinte e pouco o overall vinte e pouco parece que ele tá, deixa eu ver aqui no campeonato inglês na segunda divisão ele tava no Anápolis ele voltou aí eu botei ele para empresto novamente e ele foi ó está aqui com o overall ali 31 ele eu fui emprestei ele agora em pouco aí para a equipe do Ovis Hamilton ali está aqui está aí com 31 de overall deixa eu ver aqui ó pode ver aqui que no Anápolis galera ele jogou muito no Anápolis teve alguns jogos que ele jogou mal mas teve um jogo que jogou muito bem ó aqui no nosso time só jogou três jogos no nosso time jogou mal demais ele emprestei ele para o Anápolis aqui ó começou mal o primeiro jogo depois no terceiro jogo para frente ele foi jogou muito muito bem ó pode ver aqui ó só nota boa ele evoluiu demais lá na equipe do Anápolis ele jogou muito jogo no Anápolis nossa praticamente o campeão combinado tudo lá jogou aí no Anápolis ó e eu já emprestei ele aí para a equipe do Overhampton ali ele já estreou já pegou ela jogou muito bem aí contra a equipe do Overhampton então significa que jogador emprestado rende muito ele rende muito ele vai lá para fora e quando volta volta muito bem então eu vou emprestar alguns jogadores desse aqui ó eu não vou emprestar agora porque eu quero perguntar vocês e quem quer ser emprestado eu tava pensando emprestar aqui esse Jonat aqui também eu acho que pode evoluir muito ele é um jogado muito bom aí nosso time joga alguns jogos bem tem outro jogo que joga mal eu tava pensando emprestar ele aí pra ganhar mais overall então se você quiser se emprestar deixa nos comentários que eu vou emprestar porque soldado só tem duas vagas quem pedir primeiro o empréstimo esse aí bora aqui para o jogo aqui pelo campeonato pela série faltando aí quatro três jogos aí para acabar aqui o campeonato e um amistoso que ele vai fazer aqui ó vamos que vamos aqui para a gente não comer muito tempo aqui a gente vai jogar aí dentro de casa vou jogar no quatro quatro dois jogando muito bem com essa formação então eu não vou mudar ninguém é esse aí vamos que vamos E isso galera rola bola ali começa primeiro tempo ali contra a equipe do Bragantino aqui jogando em casa nossa 1 a 0 ali para eles a gente empata ali com o Natanzinho 1 a 1 na partida no primeiro tempo tá muito bom para a gente ali estamos indo bem estamos indo bem na partida deixa eu ver é não vou mudar ninguém por enquanto vamos que vamos em para esse segundo tempo nossa 2 é uma lei para a gente conseguindo fazer mais um nossa 3 é um a gente tá conseguindo com uma boa vitória existe quase um golzinho ali pode fazer mudança aqui no meu campo bora para o ataque na lateral esse Marco Antônio e deixa eu ver no meu campo tá bem no ataque tá bem vamos que vamos apreciar a reta final foi expulsa ali Gilberto alemão ali vai acabar o João nossa ele conseguiu uma boa vitória jogando em casa e contra a equipe do Bragantino para ver aqui vamos pegar a equipe do Porto amistoso novamente para botar aqui nosso time reserva dos reserva aqui nossa base carregar pronto e seu time vou fazer algumas mudanças chover se eu não tá jogo jogo um pouco bem vou botar aqui se lembra aqui e chovei no ataque vou deixar que junho Pernambuco não jogou no último jogo esse João Pedro jogou então bora botar bota esse Breno se alinha aqui deixa eu ver se o Natanzinho jogou também jogou 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 joga cadê esse Eric se eu não jogou quem jogou foi esse João Pedro aqui então bora botar aqui esse Felipe show e na saga meu campo tá bem é eu acho que esse é o time vou colocar esse esse Eric jogou no último jogo então botar aqui esse Tic Tic Junior aqui que eu botei aqui como se fosse meu filhinho aqui meu filho eu sou técnico ele era meu filho que subiu da base então é esse aí deixa eu ver ó deixa aqui é esse é o time vão que vão em contra a equipe no segundo tempo o ataque de Yuri contra a equipe do Porto deixa aqui pelo meio é só esse aí e isso galera rola pola ali começa o primeiro tempo contra a equipe do Porto a junho Pernambuco ali faz um azar pra gente deixa eu ver gente tá ali muito bem estamos bem na partida é não vou mudar ninguém por enquanto uma zero ali pra gente em cima do Porto bora fazer uma mudança aqui no ataque botar aqui esse Yuri e bora botar aqui nas laterais aqui cadê esse João esse João Paulo no meu campo na zaga bora botar aqui Bruno Benão neguinho Borel aqui é só essas mudanças aí vamos que vamos pra esta final nosso empata o jogo ali Diogo a gente vai mais um gol ali com o Yuri entrou bem fez um golzinho ali pra gente jogou entrou bem nossa 7.8 na partida Junior Pernambuco 7.8.4 eu acho que foi o melhor em campo deixa eu ver aqui é foi o melhor em campo aí Junior Pernambuco foi o Mênese o Mênese não já até me esqueci como é que se chama aí quando é o jogador é o melhor em campo bora pegar agora o equipe do Tupi vai ser em casa então bora botar aqui 4-4-2 contra eles é vamos mudar mais ninguém vamos que vamos deixar aqui pelas laterais e isso galera rola bola ali começa primeiro tempo ali contra a equipe do Tupi aqui fora de casa não dentro de casa ali ó amarelado ali nossa uma zero por eles deixa eu ver aqui ó vou deixar o gol de converso de bola contra 46 deixa eu ver ó vou deixar o time assim por enquanto esterem bem na partida se eu tá faltando sem gol ali pra gente se tá faltando sem gol é 0-1 a 0 ali pra gente vou fazer uma mudança aqui deixa eu ver aqui ó vou botar aqui se ele tá jogando com desfalque então se a gente botar aqui um zagueiro improvisado tá certo bora ver e é só essa mudança ali no meu campo bom que vamos pra esse reta final do jogo 0 a 0 nosso expulso nosso único rolante que ele tinha no time bora botar ele aqui no meio ou botar aqui mais um não tá que se chover ou tirar cantacante desse eu vou deixar que esse venandela zero vou tirar esse natanzinho vou botar aqui esse zagueiro aqui pra frente que é o mais forte aqui é esse bruno b bota do bruno b aqui e bota nossa ele não tem zagueiro na galera então não dá certo isso ainda vou botar aqui esse marco antonio botar aqui de lado pra cá é pouco vamos pro reta final ali 1 a 0 nossa 2 a 0 de jazz já com a nossa gente 3 de improvisação ali no meu campo é só poder assim levamos o gol bora ver aqui ó vamos pegar agora a equipe do paraná que é a última rotada no campeonato é a última rotada estamos aqui em décimo terceiro colocado a gente conseguiu ali escapar da zona de rebaixamento bora pegar o paraná agora e com desfalque no meu campo e mais pelo menos voltou aqui esse luxo desfoco é só ali na frente que já desfoco só no banco que significa ali aliás deixa eu ver deixa o vitor junto no leandro vou deixar assim vou deixar pela laterais mesmo isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra equipe do paraná 0 a 0 por igual nossa 2 a 0 de falta ali 3 a 0 ali joão pedro bom a gente tá jogando muito bem aqui contra a equipe deles nossa muito bom aí deixa eu ver ó temos três jogadores aqui pendurados chover acho que vou deixar mais um pouco a gente tá muito bem ali 3 a 0 em cima do paraná e na última rotada do campeonato ali para fazer mudança agora para tirar aqui esse a pôr bora botar aqui esse nossa não tem nenhum volante botar esse chover passo finalização passo finalização e velocidade então botar esse aqui pra cá botar esse pra cá pronto assim pouco vamos para essa reta final do jogo 3 é um pra gente vai acabar o jogo 3 é um pra gente conseguimos aí uma vitória boa para ver aqui como é que vai aqui tem aqui ó mundial de clubes fase preliminar bora ver quem vai ser campeão aí do campeonato 1 a 0 ali para oeste unit bora ver aqui a final aqui não a semifinal aqui ó Barcelona ali contra a equipe do america nossa 2 a 2 vai acabar o jogo é 3 a 2 ali o barcelona está na final aí do mundial de clubes bora ver quem vai ser campeão né galera bora ver aí quem vai ser campeão ali Barcelona contra o Atlético Paranaense 0 a 0 no primeiro tempo bora ver o segundo tempo 1 a 0 para o Barcelona vai acabar o jogo é campeão aí do mundial de clubes Barcelona ali está com um título com gol de quem galera bora ver aqui ó foi o gol aqui de pênalti aqui de André Gomes André Gomes aí foi o gol de pênalti aí dois minutinhos do jogo ali e tem aqui ó convites aqui não não vou para nenhum aqui bora rejeitar todos e tem aqui os campeões aqui das ligas para ver aqui na série a série a que série a foi o Corinthians série B foi a ponte na série C nossa série C galera o internacional caiu para série 6 foi a equipe do internacional aqui Nova Horizonte foi campeão aí da série D da Copa do Brasil Corinthians aí que nossa tá arrastando tudo aí só não foi da Libertadores aqui tem os campeões aí dos estatuais cadê mundial de clubes Barcelona campeão também aí da liga dos campeões e esse galera agora vamos jogar aí a campeonato Pernambucano embora em busca desse título o ano passado quase que a gente consegue perdemos aí para a equipe do Náutico fomos eliminados aí então galera no próximo vídeo vamos jogar aqui contra a equipe do América Mineira primeira rodada aí do campeonato Pernambucano então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um vocês se inscreva no canal desse like compartilha na rede social galera e até o próximo vídeo fui